Oi, aluno do Brasil Escola, seja bem-vindo à nossa aula. Meu nome é Lara Brenner, professora de Língua Portuguesa. O conteúdo da nossa aula de hoje é hipertexto, matéria sobre a qual talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que vem caindo reiteradamente nas provas de linguagens e códigos do Enem. Conhece esse tema? Antes de te apresentar o conceito, eu gostaria de que você se imaginasse lendo um romance, sei lá, por exemplo, Harry Potter, adoro. Se você abrir ali na página 153 de cara e nunca tiver lido a obra, provavelmente não vai entender nada, né? Vai pegar o bonde andando. É preciso, então que se leia a página 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4, você nem tem muita escolha, porque a leitura é linear, tem que seguir aquela ordem, senão não entende. De certa forma, então, concorda comigo que não deixa de ser uma imposição sobre você? Ok, então, agora vamos mudar o cenário. Imagina você navegando pelo Instagram, por exemplo, ou então qualquer outra rede social. Tá ali no seu perfil, na sua timeline, de repente vê uma amiga que marcou um amigo, aí você entra no Instagram daquele amigo que é dono de um restaurante, aí você já entra no Instagram do restaurante que pertence ao amigo e lá já entra numa localização que alguém marcou e aí já vai entrando não sei onde, não sei onde, decide voltar para a sua própria timeline. Olha só, a gente faz um rolo conteúdo nas redes sociais. Perceba então, a diferença com relação ao livro. Olha só a sua liberdade. Pois bem, esse é o nosso ponto de partida para entender o que é hipertexto. Esse termo, aluno, foi criado por um estudioso chamado Theodor Nelson, nos anos 60, para se referir a uma forma de escrita e de leitura não linear. Esse é mais ou menos o jeito como o nosso cérebro funciona, fazendo ligações, estabelecendo conexões, ligando cores, sons, sensações, por exemplo. A gente não pensa de maneira linear de jeito nenhum. Assim, querido, no hipertexto, o leitor passa a ter uma participação muito mais ativa. Isso acontece porque ele pode seguir caminhos variados dentro do texto, estabelecidos nada mais nada menos do que pela escolha dele próprio. É por isso que se diz que o leitor, e aqui entendendo o leitor no seu sentido mais amplo, é co-autor do texto, ou seja, ele segue o caminho que ele mesmo escolher. Pode assim o leitor, então, construir tramas paralelas, por assim dizer, de acordo com seu próprio interesse. Para esclarecer, veja como seriam representações imagéticas da leitura tradicional linear e da leitura em hipertexto. Olha como elas são diferentes. Agora, aluno, atenção, atenção! Hipertexto não é só em internet não, hein? É claro que lá fica bem evidente a força decisória do leitor, ele sabe que caminho ele quer percorrer, entrando nos links, clicando nas pessoas, nos perfis e tudo mais. Mas isso acontece em vários outros gêneros. Por exemplo, dicionário. Dicionário, quem escolhe o percurso é o próprio leitor. Amor? Veja bem, você não precisa ler amor para entender o significado de zebra, por exemplo, né? Enciclopédias, álbuns de foto, revistas. Olha, você não precisa ler a primeira reportagem para entender a última. Você pode ler a revista da última reportagem para a primeira e sem que isso atrapalhe seu entendimento, concorda? Então tá, vamos ver como o Enem cobra isso de você. Em 2013 caiu uma questão assim. Vou ler para você o texto motivador. O hipertexto permite, ou de certo modo, em alguns casos, até mesmo exige a participação de diversos autores na sua construção, a redefinição dos papéis de autor e leitor e a revisão dos modelos tradicionais de leitura e escrita. Por seu enorme potencial para se estabelecerem conexões, ele facilita o desenvolvimento de trabalhos coletivamente, o estabelecimento da comunicação e a aquisição de informação de maneira cooperativa. Embora haja quem identifique o hipertexto exclusivamente com os textos eletrônicos produzidos em determinado tipo de meio ou de tecnologia, ele não deve ser limitado a isso, já que consiste numa forma organizacional que tanto pode ser concebida para o papel como para ambientes digitais. É o que nós acabamos de mencionar. É claro que o texto virtual permite concretizar certos aspectos que no papel são praticamente inviáveis. A conexão imediata, a comparação de trechos de textos na mesma tela, o mergulho nos diversos aprofundamentos de um tema, como se o texto estivesse em camadas, dimensões ou planos. É um texto de um estudioso chamado AC Ramal. Essa história de camadas é o que acontece conosco mais ou menos quando a gente procura no Google. Você abre uma tela, deixa ela aberta, depois abre outra, abre outra, depois volta, faz comparação de duas telas. Quem permite esse tipo de comparação tão rápida e eficiente é majoritariamente o âmbito cibernético, né? A internet. Vem o enunciado e nos diz, considerando-se a linguagem específica de cada sistema de comunicação, como rádio, jornal, TV, internet, segundo texto, a hipertextualidade configura-se como? Vamos lá. Letra A, elemento originário dos textos eletrônicos. Letra B, conexão imediata e reduzida ao texto digital. Letra C, novo modelo de leitura e de organização da escrita. Letra D, estratégia de manutenção do papel do leitor com perfil definido. E letra E, modelo de leitura baseado nas informações da superfície do texto. Agora que você tá fera, ficou fácil, né? A melhor alternativa para nós é a letra C, novo modelo de leitura e organização de escrita. Novo, querido, porque como bem diz o texto, o hipertexto rompe com as estruturas tradicionais de leitura escrita, porque no hipertexto o leitor tem a capacidade escolher os caminhos que pode seguir, evitando-se assim a linearidade que é inerente aos textos tradicionais. Ok? Espero que tenha ficado claro pra você. Seja sempre bem-vindo ao nosso curso aqui no Brasil Escola. Qualquer dúvida, deixa seu comentário que eu mesma respondo pra você. Ok? Tem link pra dúvidas aqui embaixo também. Convide seus amigos pra curtirem nossa página, hein? Até mais!